O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso, adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta a prece nem a ver Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado a lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a te consome, fazendo o que faz diante de Jesus. O que adianta ter tudo o que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu antes que se decida, aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado, e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo aqui o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é o meu dever, a pura verdade a todos falar. 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 A pura verdade a todos falar.